O que que tem aqui? Uma metralhadora giratória? Uau, isso é novidade! Ah, gracinha! Mais uma! Olá! Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje é o episódio 24 de Resident Evil 2 aqui no canal. Lembrando que esse é o remake. Já vamos começar pelos comentários do vídeo passado, lembrando que são muitos e eu vou comentar apenas alguns. O Pato Pato Vai já disse, Essa arma de choque pode derrotar a maioria dos inimigos se você segurar o botão de tiro e deixar ela carregar. Porém, na minha opinião, não é uma arma boa contra chefes. Eu também testei ela com o Birkin e o chato é que ela demora muito pra carregar a máxima. Então, eu também não achei que foi muito bom, pelo menos contra ele. Mas, ela é boa depois que carrega. O RBN disse, Eu também era assim, gastava toda a munição, esquecia de recarregar e na hora de atirar pra matar o inimigo, a cutscene de recarga ativava e o inimigo me matava. Às vezes, faltando um tiro pra matar o cara, eu morria. Agora, a cada dois tiros, eu recarrego. Vamos aprender com o RBN. E o Ed Franklin fez aqui uma piadinha com a parte do puzzle do vídeo passado, onde nós resolvemos aqui aquela parte da herbicida. O que acontece se usarmos 100% do cérebro? Aquela lá, na minha opinião, é o puzzle aqui de Resident Evil 2 mais difícil que tem. Mas, não é impossível. E, vamos ao vídeo de hoje. O que promete ser o vídeo final do episódio da Claire? A campanha B. Ela está aqui no cuidado, só que eu vou usar essa ervinha verde, porque eu tenho várias delas separadas. E já estamos no capítulo final, então compensa usar. De verdade, eu tô com muita coisa no inventário. Eu vou pegar uma branca e uma pólvora grande e misturar elas pra poder fazer... Não era isso que eu queria. Eu vou pegar duas pólvoras de qualidade branca pra fazer mais munição de submetralhadora. Acredito que já temos bastante coisa por aqui. O modulador de sinal ainda não está com check, então vamos precisar em mais algum lugar. Sem Mr. X, dessa vez fica um pouco mais fácil passar por aqui. Vamos para a ala oeste. Vamos ver se tem alguma coisa diferente também me esperando. Vamos lá, Pão M'Eclair. Vamos abrir a ala oeste. Bom, cheguei por aqui. Já vemos o mocinho com a fita de vídeo do laboratório. Tem outra coisa com ele também. Mais uma granada pra mim de mão. Ok, creio que aqui vamos colocar o modulador de sinal com AWS. Vamos lá? Perfeito. Voltou a luz pra mim. Aqui temos os e-mails do Dr. William Birkin. Nós já lemos ele com o Leon, caso você não tenha visto. E aqui podemos usar a videocassete. Aqui mostra quando os policiais chegaram pra poder pegar o Birkin. Ele ainda não tinha injetado o vírus. E aí que ele injeta. Um deles ficou bravo. A gente recebeu ordens pra trazer ele vivo. E aí ele injeta o negócio nele, né? Claramente não morreu. E parece que depois a gente consegue jogar com um desses policiais que sobreviveu. Talvez seja o da câmera. E eles levam as amostras. Os dois agora estão com check. Vamos descartar aqui os dois. E vamos lá. Aqui tem mais pólvora branca pra mim. Chegamos na sala da chuvinha. E aí algum bonito vai aparecer pra mim. Acho que ele aparece o Birkin. Quando a gente volta. Isso aí. Chegamos na sala das coisas em Neon. Aqui tem algo que a gente pode colocar. Talvez seja aquele pingente da Sherry. O símbolo é esse, né? O símbolo do triângulo com as cobras. É isso mesmo. Conseguimos a amostra. Ah não, essa daqui é a antiviral. Muito bom. Precisamos voltar para a menina Sherry agora. Antes vamos ver se tem mais alguma coisa pra ser coletada. Temos uma pólvora grande. Muito obrigada. E mais uma pólvora branca. E mais uma ervinha que não tem espaço. Vou aproveitar e fazer mais munição. Se eu misturar duas pólvoras grandes, ah, me dá bastante de pistola. Eu vou usar a JMB, que é a de pistola, pra usar elas. Estou com muitas munições e muitas vidas e faquinhas e granadas. Simplesmente ostentando. Eu sou rica! Vamos recarregar tudo antes, né? Ver se tá tudo bonitinho. Ok, vamos ver se o Birkin vem. E aí, bonitão. Vai vir? Isso aí. Seus olhinhos vermelhinhos igual o do coelhinho. Você de novo. E dessa vez a Nath aparece com ela e não com o Leon. Mas é a mesma cena. Tá um pouco triste, porque eu esperava que tudo fosse diferente. Isso aí parecia ser alguma coisa ácida. Me dá essa arminha, moça. É da marido. Tadinha. Aí o momento em que ela encontra ele. Sua criação não é muito boa, não, moço. É um negócio meio bizarro. Devia ter deixado ele... Né? Acabado com essa situação logo aí, né? É. Isso aí, moça. Devia ter esperado, não. É, pelo menos dessa vez tem uns diálogos diferentes, né? Ela fala sobre a Sherry. O Leon fala. Miga, eu preciso de muito mais do que só isso pra matar esse bichão. Tô tentando matar ele faz três vezes. Passa alguma coisa com o McClare. Aí, ó. Terceira forma dele. É, eu acho que não foi suficiente, não. Isso aí. O McClare é muito mais... Muito mais forte do que o Paul Meleon. Você não sabe o que você está contra. Eu tenho uma ideia muito boa. Olha só. O que você faz. Ok. Não separe até que ele tenha terminado. Confira-me. Ok. Ui. Ela manja do que ela está fazendo. Toma, 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 toma. No seu joelhinho. Agora, no seu olhinho. Ah, não. Me dá licença. Me dá licença. Vamos lá. Vamos um pouquinho aqui. Para. Ah, ele está jogando um negocinho aqui, ó. Ui. Isso aí. Nada de jogar nada em mim. Para com isso. Coisa feia. O legal é que ela anda para trás, né? Quer dizer, olhando para trás. É uma coisa que na vida real é meio difícil de fazer. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Mais uma na pistola. Só na pistola. Só na pistola. Isso aí. Mais um pouco. Mais um pouco. Isso. Parece que não dá para matar ele. Enquanto ele não fizer aquela ceninha de que ele simplesmente vai buscar os negócios ali atrás. Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. Ui. Eu não sei se me pegou. Eu acho que não. Olha para mim, olha para mim. Ih, ele vai pular. Haha. Aranha. Aranha. Não, não. Ok. Para de querer pegar os negócios. Ui, meu Deus. O que foi isso, moça? Ok, mas o seu olhinho para de se movimentar. Ok. Para de querer jogar as coisas em mim. Não. Ah, isso foi muito mentira. Já estamos no perigo. Vou usar uma ervinha. E corre. O que você está fazendo agora? Para. Ui. Não, não. Vai pular. Não vai pular. Pula longe de mim. Toma aqui no seu olhinho. Isso aí. Mais uma. Olha para mim. Isso aí. Recarrega. Não, 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 não. Vamos lá. Ele parece que ficou meio preso. Cadê o seu olhinho bonitinho do coelhinho? Ok. Pulou ali. Vamos lá. Mais uma. Por favor. Quero acabar aqui com a minha munição. Por favor. Isso. Vai jogar o negócio. Agora a gente vai para cá. Não. Isso foi mentira. Não, não, não. Não, não. Sai. Birkin, você é... Uma coisa feia. Já é hora de curar de novo. E agora eu acho que eu posso mudar a minha arma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para de querer pular, aranha. Olha para mim. Olha. Acertamos aqui. Acertamos aqui. Acertamos aqui. Vem, 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 vem. Toma. Ok. Vamos lá. Mais uma aqui. Não? Não pegou ele? Não pegou ele. Vamos lá. Ácida, ácida. Não, não. Vamos, vá, 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 pá. Sim. Isso aí. Agora a gente troca para a submetralhadora e tá. Isso aí. Recarregamos. Vai, pega o negocinho ali. Isso. Agora ele vai ali para o do centro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar esconder para cá. Não sei se eu consigo fugir dele. Ele já jogou? Parece que já. Pulou a aranha saltadora. Saltadora. Olha para mim, querido. Para mim. Bater também pode, mas não muito mais. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos na nossa última ervinha. Última ervinha. Vamos lá, amigo. Ai, meu Deus. Ok, fugi de você agora. Vem cá, olha para mim. Olha. Ui. Cadê a Magnum? Cadê a Magnum? Vamos lá. Não, não, não. Pula, não pula. Caraê. Me deixa focar. Consegui. Até que não é difícil matar ele. É super fácil. Só tem que ter controle para fazer as coisas no tempo certo. Agora eu vou coletar o cenário. Muito bem. Pegamos todo o cenário e agora vamos voltar. Enquanto isso eu recarrego. Passei aqui no meu baúzinho só para deixar algumas coisas, porque realmente estamos bem lotados. Só peguei aqui um conjunto a mais de vida. Ainda temos spray aqui e spray aqui. Então está bem de boas. Voltamos aqui à parte central. Preciso chegar na Sherry, que está lá na norte. Aqui está. Ah, a mãe dela está aqui também. Ai, que tal? A Annette, ela morre com o Linho naquela parte aqui. Eu acho que ela chega até a Sherry. Ah, ela já curou a menina. Ela já colocou o tipo viral. Ai, que tal. Você não parece bem. Realmente não parece bem. Tem muito sangue. Deu certo, então. Retirou o G do corpo da Sherry. Isso aí! Menina, vai sobreviver. Você não. Ai, que dó. É mais um emocionante a partida da Claire do que a partida do Linho, na minha opinião. O que ela entregou? Ah, o cartão para eles saírem pela entrada do meio, né? A principal. Isso aí, Paul McClare. E aí, eu acho que é bem fácil entender o que significa isso. Incase o G-virus leaves the building. Please... Save my daughter. Oh. Vocês não têm muito tempo. Isso aí, Paul McClare. Ouça, Paul McClare. Isso. Isso aí, Paul McClare. Paul McClare é a voz da razão. Chip de upgrade da administração. Já podemos combiná-lo com a nossa pulseirinha. Isso aí. Agora temos a pulseirinha de administrador. Você consegue andar mais rápido? Isso aí. Qualquer coisa, segura a menina. Será que vai aparecer alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que Mr. X não aparece porque, teoricamente, ele já está morto. Porém, Mr. X pode voltar a qualquer momento. Vamos sair? Vamos. Ok. A porta fechou sozinha e está indo sozinha. Parece que está tudo bem. Olha só. Mais uma vez. Tudo está desabando. Obrigada por ser legal. Você que é legal, menina Sher. Você é muito fofinha. Estou ouvindo zumbis. Vou trocar minha arma. Ai, vamos lá. Chegamos aqui na parte dos monitores, onde ela conversa com o Leon. Estou ouvindo uma música um pouco estranha. Não tem como eu falar com o Leon por aqui? Não? Temos uma faquinha aqui pra mim. Vamos lá. Ui, bomba. Temos uma máquina de escrever. Temos um baúzinho, mas acho que nada do que eu vou precisar. Vamos, menina Sher. Agora começou a contagem. Ah, estou vendo aqui você. Vamos trocar. Você vai ficar aí. Nada de levantar, viu? Estou vendo uma ervinha, mas não vou pegar essa ervinha, não. Vem, menina Sher, não passa perto do fogo. Mais um. Ai, é a hora da recarga. Não. Será que a menina Sher morre? Ai, meu Deus do céu. Mais um recarrega. E vamos lá, menina. Isso aí. Recarrega enquanto corre. Recarrega enquanto corre. Ai, cadê a porta? Vamos, menina. Vamos, menina. Desce aqui, menina. Ela está aqui? Cadê ela? Eu tenho que pegar ela? Ah, não. Ela desce sozinha. Ao contrário da Ashley. Ah, nove minutos. Isso aqui está trancada. O que você está fazendo, menina? Vou colocar submetralhador. Vai logo, menina. Ai, tem coisas caindo. Olha lá. Isso aí. Esse aí já foi. Vai logo, menina. Ok. Conseguindo? Está conseguindo? Para, menina. Vai logo. Eu vou jogar uma granadinha? Não, eles estão quietos. Vou ficar aqui com a granadinha só esperando. Vai logo, menina. Isso aí. Boa, Sherry. Vamos lá, vamos lá. Ai, o negócio estourou. Que susto. Vamos, vamos. Ai, sai daqui, zumbi. Isso aí. Preciso passar por você em chamas. Mas preciso. Vem, menina Sherry. Isso aí. A menina Sherry não tem medo de nada. Ela passa pelo fogo. Ela passa pelo zumbi. Ela passa pelos canos. Menina Sherry não tem medo de nada. Ó, tem aqui uma ervinha, mas não vai servir muita coisa para a gente. Ah, é isso aqui? Não. Ah, é o trem. Vamos para o trem. Como é que eu subo no trem? Aqui está a entrada do trem. Vamos, menina Sherry. O que é isso? Um plug duplo? Ah, tá. Vou precisar disso. Hum, não temos espaço suficiente para ele. Vamos descartar essa ervinha e essa faquinha. Agora sim. Vamos destrancar isso daqui e sair do laboratório. Fica aqui. Isso aí. Vamos lá. Preciso clicar aqui, creio eu. O que tem aqui? Uma metralhadora giratória? Uau, isso é novidade. Só que eu não tenho espaço para ela. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui e essas ácidas. E aí pegamos essa belezinha. Não sei se vai ser útil. Bom, deve ser, né? Para estar aqui no final do jogo, deve ter alguém que vai aparecer. Às vezes o Birkin de novo, não sei. Mais fácil ser o Mr. X. Isso aí, tá funcionando. Aí aparece o Leon. Engraçado que eu lembro dela estar com a menina atrás quando ela conversa com ele. Você precisa andar fora daqui. Eu sei. Eu tô ouvindo algum barulho atrás dela. Eu tô ouvindo algum barulho esquisito. Bom, não. Parece que tá tudo ok. Só estamos andando com uma... Qual que é o nome disso? Uma metralhadora giratória. Eu tô ouvindo um negócio esquisito. Isso aqui não tá soando bem. Eu acho que não é a hora do final feliz ainda. Isso aí. Temos alguma coisa. Talvez seja outro inimigo. É o Birkin. É você de novo? Toma! Gracinha! Opa! Estamos em perigo já. Vamos usar o primeiro socorro. E continuar aqui. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Ok. Acho que estamos indo bem. Meu Deus. É sempre. Essa belezinha é forte. Mas eu preciso de uma distância de você. E ela demora um pouco pra carregar. É meio complicado. Não gostei tanto assim, não. Já vou ter que usar a outra belezinha aqui. Cadê ele? Cadê você? Aqui. Acabou no meu missão. É. Vai ter que ser essa belezinha mesmo. Isso aí. Bem pertinho. Pertinho assim. Pertinho assim. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Para de querer fazer isso. Para. Isso aí. Estamos indo. Eu acho que bem. Ih. Estamos no cuidado novamente. Ele não morre. Eu tenho 5 minutos e 22 segundos. Ui. Parece que ele está subindo em algum lugar. O que você está subindo aí? Coisa feia. Ai, meu Deus do céu. Ele está pulando. Ele está pulando. Toma. Isso aí. 5 minutos. 5 minutos. Para de querer levantar. Ok. Eu acho que eu morri agora. Toma mais. gente. Gente, é submetralhador isso aqui. Ai. Agora acabou. Toma. Fogo em você. Para de querer vir para perto de mim. Para de querer vir para perto de mim. Aê. Conseguimos. Conquista alcançada com tempo de sobra. Conseguimos matar o Burkin. Pela quarta vez. Agora você não volta mais, né, querido? Eu acho que não. Muito bem. Nosso trem já está descendo. Claire. Isso aí. Derrotei seu papai de novo. Agora eu acho que é novamente o momento onde o Leon consegue conectar, né, uma conversa com ela. E elas estão no trem. Porque eu lembro dela estar no trem. Isso aí. Eu acho que agora não vai aparecer mais nenhum inimigo. Vamos ver. Até agora está tudo bem. Conseguimos escapar. Agora você pode respirar à vontade. Pô, Claire, tudo acabou. Está tudo feliz. Você salvou a menina Sherry. Isso aí. Toma sorvete. Será que ela adota, menina? Deve estar fedida porque as duas estavam no esgoto. Aí, ó. Com a Milion aparece. Ah, ele chega a ver elas pessoalmente, né, aí no trem. Quem é essa? Menina Sherry. Adotou uma criança no meio do caminho. Mas está tudo bem. Isso aí. Fica aí com a menina enquanto ela vai dar uma olhada. Por quê? Porque, pô, M'Ecler é brabíssima. Vá para o último vagão. Eu preciso de cura. Muito bem. Me curei. Peguei a pólvora. Fiz munição. E vamos. O que temos por aqui? Aproveita e recarrega, né? Belezinha. Ai, o que está acontecendo? Quem que é? Ah, não. Não é possível. O que é isso? Eu acho que não dá para passar por essa beleza, não. Ai, eu não tenho que passar por ele. Vamos tentar uma granada. Toma. Mais uma. Não. Mais uma. Agora aqui. Ok, agora estamos bem ruins de munição. Bem ruins de munição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Que droga de arma. Ai, meu Deus. Oh, conseguimos. Bem no sonhão. Meu Deus do céu, esse homem não para. Solta o vagão e pega a Palme Claire. Meu Deus. Isso eu não tinha visto. É uma novidade. Fiquei feliz. Ok. Vai lá, Palme Leon. Você consegue. Que dor. Que dor. Isso aí, isso aí. Tchau, zoiudo. Tchau. Até nunca mais. E dessa vez, eu tô falando sério. Sherry, diga a diálogo do seu papai, porque eu espero que ele não apareça mais. Derrotamos o Birkin pela quinta vez. Ok, chegamos para fora do laboratório. Ixi. O Leon já tem dona. Mesmo não sendo, ele já tem. Por quê? Porque o Leon é gado demais. Ó, vamos ver se é um zumbi? Será que é um zumbi? Isso aí. Vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Que feio. Que feio. Por quê, moço? Ninguém te fez nada. É tipo Mr. Bean. Fiquem juntos que vai ficar tudo certo. Ai, que família. Feliz, bonitinho. Vocês? Vocês podiam me adotar? Ok. Ai, que bonitinha. E a menina Sherry. Ai, meu Deus. A menina ainda consegue ter... 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 Umas piadinhas no final. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Como eu tinha comentado já com vocês, eu, assim, fiquei um pouco chateada de ir na versão B da Claire, a gente não ter as mesmas coisas que o Leon passou, só que de um ponto de vista diferente, né? A gente acabou fazendo as mesmas coisas. Só com alguns detalhes diferentes. Mas, ainda assim, é uma campanha boa, é divertida, tem a Sherry, que é novidade, tem algumas legendas, legendas não, tem alguns diálogos separados que também são interessantes. Esse final mesmo foi bem legal e eu gostei, gostei bastante. Conquista alcançada, surge uma heroína e conquista alcançada, guarda-chuva quebrado. Resultados dessa nossa versão da Claire B, né? A segunda modo de jogo foi o padrão, como eu vou dizer pra vocês. O tempo total foi de 8 horas, 26 minutos e 33 segundos, 81 saves e eu ganhei a nota C. Vamos ver, modos extras. Agora temos esse daqui, o quarto sobrevivente, que eu comentei com vocês, que é aquele policial que sobrevive ao Birkin. Sobreviventes perdidos, sem tempo para chorar, ok, é aquele moço com a menininha, esqueci o nome dele, Kendo, eu acho. Tem o Fugitiva, ah, é aquela moça que morreu por conta do chefe de polícia. E esse daqui que é o soldado esquecido, que é o soldado que ficou, que sobreviveu por conta do Birkin, dá pra ver o Birkin aqui, né? No fundo aqui do olho dele. Todos parecem interessantíssimos. E esse o quarto sobrevivente é a parte, não faz parte desses três aqui. Fora aqui na história, agora temos novos trajes. Agora temos aqui os alternativos e com a Claire podemos escolher também esses dois, com ou sem a jaqueta. Os trajes alternativos, acho que são os que eram usados no original do Resident Evil 2. E aqui em resultados, agora podemos ver que Claire segunda, né? Tá aqui. Consegui fazer em bem menos tempo do que o Leon. E usando um pouquinho só menos de save. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri